Boa noite meus amigos da internet, boa noite da nova rádio que vai ter em Itanabi, dinâmica, vai estrear dia 2 de abril, eu quero falar para vocês, a única coisa que está andando aqui em Itanabi é o esporte, porque o esporte Itanabi, o Francis está fazendo um grande trabalho no esporte amador Dorival Itanabi, igual o nosso amigo Zé do Bechara também faz lá do outro lado, que sábado, às 3 horas, lá no Clube dos 20, os mais velhos sabem onde é Dorival, lá no bairro de Zé Onha, na última rua, vai começar o campeonato lá do Lala Pedreiro, ainda vai estar lá Dorival, prestigiando e ajudando ele. Eu quero agradecer também os moleques da TV Tem, que ganhou de 10 a 1, sexta-feira lá em Balsam, não pude estar presente lá, toda a comissão técnica do secretário de esporte, o Francis, e ganhou lá na Brasilândia também, de 1 a 0, ganhou lá, a Copa Preter também acabou, o Cave foi campeão, e na Arco-Íris, onde não estava Dorival, o time de Votuporanga ganhou do Covizo nos pênaltis, mas faz parte do esporte. E domingo à tarde, às 3 horas, o time do Grilo e o time do Ailton, é só mudar de treinador, ganhou o jogo de Itaiuba, o segundão ganhou de 8 a 4 e o primeirão ganhou de 8 a 2. Vamos prestigiar o esporte amador, senhor Elias, porque no campo de domingo ali não cobra nada para entrar, é uns caras que lutam, sou o Pedro, o Grilo, vamos ajudar a eles lá, o secretário do esporte lá, dá a chave do campo para nós jogar lá, e outra coisa que eu quero falar também, é respeito do Dorival, do Mário de Matos lá em cima e do Com Verde, que o café procurou eu lá na Arco-Íris sábado, falou que a gente da saúde não está passando lá, eu falei que ia conversar com o Xandão, que ele é o presidente aqui do vereador dessa casa, gente, que não passa lá faz anos, e ele está precisando que passa lá para ver as casas, visitar lá aquele bairro, o Mário de Matos e o Com Verde. Eu quero falar um fato que aconteceu, Dorival, você sai do Ponte da Costela, você pega teu carro e vai sentido ao supermercado Malaguto, senhor Tonico, e ali o senhor sabe que tem uma ruinha que liga ao Com Verde 3. Um cara saiu de carro e bateu na caminhonete do senhor Valdir Pernaniel do Fidel, do Rogério. O cara saiu lá, também não tem culpa, porque lá não tem uma sinalização, uma praca, porque lá não é rua, você entendeu? E bateu. E o perito falou que estudou nos Estados Unidos, gente. Falou que o cara da caminhonete está errado, gente, não existe isso. E eu estou cobrando para o secretário do trânsito agora, o André, que vai lá, coloca uma praca lá, conversei com o Canelo agora mesmo, que quarta-feira nós estamos conversando com ele lá, e colocar uma praca lá, Dorival, de pares, senão muitos acidentes vão acontecer graves lá naquela rua lá. Porque lá era uma área verde, fizeram as casas perto da casa do Samuel Lopes lá, e o povo está reclamando que o povo está saindo muito violento de lá. E outra coisa que eu quero falar, igual a Dona Rosa, quinta-feira nós esteve no sítio do Estado, eu, ela, o Devinha, o Canela, ela viu a realidade lá. Quando nós aqui, senhor Elias, cobramos pela população mais carente de Itanabi, que é o sítio do Estado, o Vila Rica, o Zé Onha e o Tangaras, aí os caras vão no Facebook, ficam atrás do Facebook, não tem coragem de falar, Renan Conteira, encontrar gente na coisa, não sabe o que é ser pobre na vida, porque o cara que tem um Facebook hoje e fica escondido, meu presidente Marcos Paulo, fala mal dos vereadores. É igual os estudantes vêm aqui, eles vêm falar a verdade, eles vêm expressar a verdade. É igual fala, tem oposição e a situação. Nós ganhou junto com o senhor Nourair, nós vai continuar, mas nas coisas certas, corretas que tem de ser no município de Itanabi. Eu acho que cada, nós onze vereadores que estivéssemos aqui, cada deputado, tem bastante ambulância, graças a Deus, agora vocês conseguiam mais em Itanabi, os deputados nossos, Canela, nós tínhamos de conseguir, pelo menos, senhor Tunico, na época de eleição, cinco ônibus para a prefeitura, mas cinco ônibus para os estudantes universitários, gente. Agora deputado vem na cidade aqui, é fácil pedir voto. Para o Rodrigo Garcia, para o Falso Pinato, que ajuda, o Carlão, que ajuda, do pessoal igual ajudou. É fácil pedir, senhor Elias, você entendeu? A população, os estudantes, tem de ficar alerto. Vamos fazer uma indicação para os deputados, Canela, dar uns ônibus para esses meninos, para eles pararem de sofrer. Esse é o futuro do Brasil, gente. É isso que eu tenho de falar nessa noite. Muito obrigado.